Eu are in pain, yeah, hi-ho Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma coisa, como esconder um pênis Porque assim, eu sei que muitos caras, ou muitas trans, muitas mulheres têm dúvida Ou querem ajuda nisso Por eu já ter um passado que Deus te condene Eu vim aqui dar uma dica pra vocês Bom, tô segurando com a mão porque o TDP tá só no plástico Olha isso daqui, gente Quebrou o negocinho de pôr o celular E, bom, minha experiência Eu preciso pôr uma garrafa aqui só pra segurar vocês enquanto eu falo Bom, espero que não caia Bom, como esconder o pênis, né? Eu poderia vir aqui com várias ilustrações aqui mostrando pra vocês Gente, mas é muito prático, é muito simples Eu, no meu caso, eu nunca escondi, entendeu? Muita gente, às vezes, perguntar Vai pro... é... se esconde Ou você puxa o lado pra trás Porque assim, tem como você puxa o pênis pra trás Aí as bolas, assim, o homem tem um jeitinho que você encaixa as bolas, sabe? Você é homem mesmo Se você pegar e dar uma empurradinha a sua bola pra frente, assim, ela meio que dá uma encaixada Porque tem um formato, assim, no osso que ele encaixa, assim, contra Então tem... tem todo um truque, gente E assim, eu, no meu caso, sempre gostei de calça preta Então, tudo que é escuro Dá a visão que não... porque não tem nada Não tem uma sombra ali pra mostrar que tem o pênis Então, por isso, eu sempre... as pessoas me viam mais de noite Então, não viam nada Porque minha calça era preta Ou meu short era preto Ou eu usava uma jafeta preta Então eu sempre tinha coisas, assim, que inibiam pro escuro Que, no caso, não tem como mostrar a sombra de noite Diferente do que é claro Então, por isso, talvez, as pessoas, às vezes, achavam que eu escondia Mas não, se você olhasse de lado, dava pra ver a juba Entendeu? Então... é indiferente É todo truque de luz E, assim, às vezes que eu já tentei, eu usei meia calça Uma calça, tipo assim... O meu número é só, era 36 Então, assim, eu pegava... já peguei, já meia calça mais apertada Tipo, a P, dando um exemplo E colocava, então, de algum modo, ele dava uma apertadinha Entendeu? Tem aquelas calças que levanta a bunda Que elas são muito apertadas mesmo Então, eu já usei... já teve uma época que eu usava Então, também, já ajudava Que é uma coisa que nunca me incomodou Então, tipo, não é que ajudava Tipo, simplesmente usava Porque, ah, você tem bunda Então, acabava que, por ser muito apertado Ela ajudava a esconder o pênis E é isso Então, eu nunca tive uma forma de esconder Mas, assim, tem, sim Tem umas calcinhas, tem umas das amigas minhas Que usam calcinha bem fininha Não sei como Mas, assim, tem duas, três amigas minhas que são trans Que, realmente, elas escondem E elas dizem que usa de uma a duas, três calcinhas às vezes E tudo fio dental Tipo, uma coisa, tipo, incrível Não me pergunte como que elas conseguem fazer Mas ela fala que dá pra esconder super bem Tem uma amiga minha Que ela usa absorvente Tá? Ela usa calcinha e põe absorvente Tanto que ela compra absorvente Ela fala que ela dá pra ir uma dela Várias vezes Então, tipo, ela usa absorvente Porque a pessoa que for passar a mão Ou qualquer coisa Ela vai falar, tipo, ah, tô meio fruada Ou porque é fofinha E vai ver que é uma Uma absorvente Então, ela faz esse truque também E tudo bem que o pênis dela é bem pequenininho Não que eu tenha visto Mas ela já me contou E dizem que quanto mais você abafa o seu amiguinho ali Tipo, ele vai encolhendo A proporção é ele a diminuir E às vezes até esse negócio de ficar escondendo Apertando, puxando pra trás Quando fita, durex, quando tudo Pode fazer seu pênis necrosar Tipo, cair Então, assim Tem que ter cuidado, gente Não adianta Então, cuidando do seu órgão Tem gente que puxa, machuca Fica toda só Tem uma amiga minha que fez isso Falou que ela puxava, assim, pra trás E põe a calcinha E põe a meia calça E, tipo, é muito perigoso Porque, ó Vê um órgão E é só saúde Então, óbvio que vai fazer mal Mas também tem calcinhas Que tem, tipo, um encaixe Que você coloca o pênis Fora que você levanta a calcinha, assim E ele meio que puxa sozinho Então, gente Tem vários truques A questão é você É, sair na sua casa E ninguém precisa saber Se você é homem Se você é trans Se você é mulher E quer ver como que fica Ou curiosidade Vai e faça Mas eu acho que a questão é mais Você se encontrar da forma Que você se sente melhor Mas é isso Essas são as formas De como esconder o pênis Que eu sei E é isso Deixa seu like Se inscreve no canal Tanto que a Pabllo Vitária Gente Vitária A Pabllo Vitária Ela usa calcinha fininha Não sei se vocês já perceberam Mas é calcinha fininha Então, tipo Não sei como você pode fazer Mas é uma coisa que nunca me incomodou Nunca quis esconder Então, tipo Apenas por eu ter Viver E ter vivido Nesse mundo Eu sei Alguns truques Mas eu nunca pratiquei Nenhum deles Mas é isso Deixa seu like Se inscreve no canal Qualquer dúvida Comenta aqui embaixo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo